Muita gente já pagou. Já paguei. Já. Sim. Em dia. Em dia. Já, já está pago. Mas é nesta semana que termina o prazo para o pagamento do IPVA 2014. Até sexta-feira, os carros com placas de finais 6, 7, 8, 9 e 0 podem pagar sem multa. O contribuinte para fazer o pagamento precisa ir a um dos bancos credenciados, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú ou o Sicred, somente com o número do Renavan, ele pode fazer opção pelo pagamento do IPVA integral ou em cotas ainda sem juros e multa. E quem deixar de quitar dentro do prazo vai sentir no bolso. O contribuinte que não pagar o IPVA no prazo, ele está sujeito à penalidade, uma multa de 10% e também à incidência de juros. Além do IPVA, os motoristas têm até esta semana para quitar o seguro obrigatório DPVAT, que este ano não será entregue pelo correio. A guia de pagamento deve ser impressa através do site dpvatsegurodotransito.com.br.